Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no hashtag Andressa Responde e hoje eu vim aqui para responder para a Ellen que me mandou uma pergunta semana passada usando o hashtag Andressa Responde que você pode perguntar a qualquer momento em qualquer foto aí do feed e a Ellen me pergunta para quem está já com uma ideia bem definida de uma marca, um nicho, um público bem definido que passos tomaram, o que eu recomendo para começar uma marca? Então hoje, lógico, a gente tem uma infinidade de variedades de marcas e a tendência que a gente vê é que realmente os nichos têm que ser muito específicos a gente tem que super nichar porque o mercado hoje digital está favorecendo isso, então as pessoas querem mais e mais uma outra identificação com as marcas, mais diferenciação e também você tem acesso a essas pessoas graças ao advento aí do marketing digital, ou seja, você não precisa ter uma loja grande num centro comercial, numa área de fluxo de pessoas e que naquele contexto de loja grande, num centro comercial grande, você acabava tendo aí marcas que tinham um apelo para um público mais generalizado, vamos dizer assim que abrangesse mais pessoas. Quando você trabalha com um público bem nichado, você consegue ter sucesso através de estratégias de marketing digital principalmente e atingir essas pessoas aí através de anúncios no Facebook, no Instagram mesmo e mesmo WhatsApp e eventos, micro eventos offline presenciais também que favorecem marcas que têm um nicho muito bem definido. Então eu costumo dizer que nesses casos é mais vantajoso você ser o melhor no seu micro nicho do que você ser mais um no mercado talvez saturado então esse aspecto é muito bacana da Ellen estar pensando numa coisa, num nicho que ela já definiu eu sempre gosto de ir mais a fundo, defina muito mais características daquele nicho então os passos a tomar agora, Ellen, é você olhar tudo que tem servindo esse mercado se você já entendeu qual que é o seu nicho, quais são as marcas que estão atendendo esse público hoje não adianta dizer que não tem, não tem ninguém fazendo alguma coisa essas pessoas que você está focando, elas estão comprando o que é que elas estão comprando hoje? Mesmo que não esteja atendendo alguma coisa elas estão comprando, de quem é, quais são as marcas quais são os preços de venda, quais faixas de preço que estão sendo trabalhadas como é o ponto de venda, como que essas pessoas estão comprando e aí entender em muitos detalhes como é o estilo de vida desses clientes eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso que pode te ajudar também, Ellen que talvez você já tenha até visto, que eu sei que você segue lá o canal e se você está assistindo também e não conhece esse vídeo, dá um pulinho lá é um vídeo sobre, entenda o estilo de vida dos seus clientes e venda mais então eu entraria muito a fundo na vida desses clientes o que eles fazem, do que se alimentam, do que vivem, onde moram como que é a vida deles, se eles têm um relacionamento se eles estudam, se eles trabalham, se eles andam de carro, se andam de bicicleta se andam de ônibus, se andam de jatinho particular como é que é a vida dessas pessoas, tem família, não tem família mora sozinho, mora com o pai, mora com a mãe mora com o namorado, com quem, tá? aonde mora, mora em centros urbanos, mora fora da cidade enfim, anda de metrô, como é que é a vida dessa pessoa entendendo essa vida dela, o que realmente ela anseia o que ela come, a gente brinca do que se alimenta mas aonde que está comprando comida come na rua, faz comida em casa marca as fitness, gosta de fitness, sei lá, tem tantos nichos hoje em dia então entender muito bem quem é esse cliente e o que ele está consumindo no momento e ali você vai entender as oportunidades tem um outro vídeo meu no YouTube que eu falo de uma técnica muito importante para quem está querendo entrar no mercado e se posicionar numa forma competitiva que é o seu posicionamento no mercado o seu posicionamento competitivo de mercado com relação ao preço mas também é o tipo de produto que você vai vender ele também está lá no YouTube, tem uma capa verde escura e eu acredito que ele chama como precificar o seu posicionamento no mercado ele está em duas partes, parte 1 e parte 2 que explica bem como você pode mapear todo mundo que está trabalhando isso no seu mercado e aí você vai entender o que está sendo feito e vai identificar as grandes oportunidades para você se diferenciar e essa diferenciação você tem que garantir que ela não é uma coisa alienada e que ela na verdade responde os anseios do estilo de vida daqueles clientes quando você tem isso, você coloca uma marca no mercado que está atendendo coisas que as marcas não estão e que você sabe que o seu público precisa e que está com preço competitivo e você está posicionado ali mostrando que o seu preço tem um valor agregado que é relevante você tem aí já uma fórmula de começo que deve te dar sucesso aí você tem que entregar isso com produtos coerentes com tudo que você está oferecendo então de nada adianta criar a marca toda linda com essa proposta e o produto decepcionar então ir atrás se esses produtos funcionam tenta pegar um focus group o pessoal pensa de focus group aquelas coisas imensas de agência que cobram aí 50, 100 mil reais para fazer mas não precisa se você conhece algumas pessoas do seu nicho já oferece as suas peças se são roupas, se são acessórios no que quer que seja que você está pensando em trabalhar na sua marca oferece para essas pessoas usar escuta o feedback deixa o ego em casa escuta de verdade se a qualidade é boa se veste bem se lavou bem tudo isso para você entender realmente se aquele produto vai atender o seu nicho e entende também o que o pessoal gostou mais e gostou menos e vai aplicando o que o seu público o seu nicho quer e oferece mais disso para eles e não o que você quer então essa é a grande dica tem mais dicas como essa também no meu ebook que é gratuito para quem não conhece ele ainda se você for lá no meu instagram tem lá um link com vários aspectos no meu site e lá tem um botãozinho que você pode clicar para baixar gratuitamente eu falo muito sobre isso sobre entregar para os clientes o que eles querem comprar e não o que você quer vender e esse é o segredo do sucesso mas muitas vezes você tem que entender o que eles querem comprar porque o cliente não acorda de manhã e desenha exatamente o que ele quer e esse é o nosso papel como marca e como desenvolvedor de produtos e criadores é a gente criar uma solução para o mercado então essa é a minha grande dica para você Ellen e para você que deixou mais perguntas para o hashtag Andressa Responde segunda-feira tem mais certo? deixa aqui nos comentários mais dúvidas se ficou claro se não ficou claro dá um pulo lá no meu instagram também no meu youtube tudo baixa ebook faz tudo cola em mim tá bom?